Especialistas atribuem à cultura machista do brasileiro o resultado de pesquisas sobre relação entre vestimenta feminina e agressão sexual. Rio Grande do Sul é pioneiro na criação de conselho estadual dos povos de terreiro. E na quinta reportagem sobre os 50 anos do golpe de 64, a fuga de cérebros das universidades brasileiras devido ao controle intelectual pelos agentes da ditadura. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A percepção social quanto ao direito das mulheres está num período de transição. Recente estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada constatou que boa parte da população brasileira ainda associa o comportamento e a vestimenta femininos como responsáveis por situações de violência sexual. Mas também já não admite que os homens tenham direitos irrestritos sobre as mulheres. O levantamento do IPEA é para medir o quanto a população brasileira tolera violência contra as mulheres. Quase 4 mil pesquisados responderam se acham que o uso de tecotes e minissaia, por exemplo, estimula a agressão sexual. Posso me vestir e me sentir à vontade. Nem muito curta e nem muito apertada também. A vulgaridade não tem mais... Mudou muito o tempo. Não tem porque, eu acho, se comportar, eu acho que depende das pessoas, né? Não da mulher, das pessoas que praticam estupro. Não tem nada a ver. Na verdade, eu não sou muito de sair assim despido. Estou sempre com a roupa mais tapando a parte de cima, a parte de baixo, porque eu não me sinto à vontade saindo com pouca roupa. Algumas vestimentas realmente é complicado, né? Mas eu acho que não justifica os estupros. 60% dos pesquisados culpam as mulheres por serem estupradas. Mas, conforme dados do Ministério da Saúde, 70% das vítimas da violência sexual no Brasil são crianças e adolescentes. Nós vivemos no país com uma moral conservadora extremamente aguçada. Quando se trata de questões, crimes envolvendo a sexualidade, quando a sexualidade feminina está em debate, isso piora consideravelmente. Ela nos revolta, a pesquisa, porque as meninas são as principais atingidas, as mulheres continuam sendo vitimizadas, ou seja, elas têm culpa da violência sexual. E a gente percebe ainda mais um elemento nessa pesquisa de que 89% dos entrevistados acham que roupa suja se lava em casa, ou seja, ao homem, dentro da esfera privada, tudo é permitido. A pesquisa mostra também que os brasileiros condenam a violência doméstica contra as mulheres. 90% dos entrevistados afirmaram que o homem que bate na companheira tem que ir para a cadeia. Que a gente pode sim construir relações que sejam igualitárias, de que as mulheres não nasceram para estar nesse lugar subjugada, e sim a gente quer construir essa igualdade. Então é um processo aí e essa pesquisa demonstra que a gente tem ainda um caminho muito longo a percorrer. Então a lei, ela traz também essa proteção de que a gente deve olhar para essa mulher que é vítima e não fazer chacota com ela, muito menos culpabilizar. Que nesse caso, que foi identificado nessa pesquisa também, é que a sociedade está culpabilizando uma mulher pelos trajes que ela usa, pelo comportamento dela. Quando na verdade a gente deveria discutir o comportamento do estuprador, do criminoso. Uma simulação de atendimento de emergência de saúde durante a Copa foi realizada esta manhã por equipes do Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre. O treinamento foi voltado para o atendimento a múltiplas vítimas. As equipes faziam a classificação de risco e encaminhavam os pacientes para os setores específicos. Todos os procedimentos foram acompanhados por quatro especialistas da área médica do governo alemão. Que já atuaram em outras Copas do Mundo e vieram trazer sua experiência de socorro em eventos deste porte. Eles estão percorrendo seis cidades-sede da Copa no Brasil, junto com técnicos da Força Nacional do SUS. A simulação serviu para avaliar a rapidez no transporte das vítimas, a agilidade no acesso aos serviços do hospital, os processos de classificação de risco, a eficiência dos tratamentos, o comportamento das equipes, a estrutura do HPS e outros fatores fundamentais para medir o nível de eficiência do atendimento de saúde numa grande emergência. Neste sábado, a televisão educativa comemora 40 anos de atividades. E a emissora pública dos gaúchos completa quatro décadas projetando levar o formato digital também para o interior do Estado. Uma perspectiva importante para um veículo de comunicação que pretende cumprir papel fundamental no fortalecimento da democracia no país. A busca de uma programação diferenciada em relação às emissoras comerciais é a marca histórica da TVE. É importantíssimo que nós tenhamos um caminho tão plural, tão aberto e positivamente diferente da mídia comercial, exercendo uma função complementar que a gente pensava na democracia. A inauguração dos novos equipamentos se insere no processo de melhorar forma e conteúdo na televisão de todos os gaúchos. Qualquer país que tenha pretensão de conquistar uma civilização melhor, um nível de convívio social mais qualificado, não pode prescindir de uma televisão pública que tenha qualidade, tenha capacidade de atingir as pessoas que vivem nesse país. E eu creio que o Pedro, a equipe da TV e da rádio, conseguiram resgatar um compromisso, que é um compromisso não apenas político, mas um compromisso histórico que temos, com isso que é o compromisso de fazer com que se tenham instrumentos de reprodução cultural que permitam avanços não apenas no nível cultural das pessoas, mas também no nível de compreensão sobre a sua própria existência. A TVE entra na era do padrão digital, proporcionando com os novos transmissores imagens de melhor qualidade. Levando aos telespectadores a alta definição, a emissora também amplia o alcance com mais potência, chegando a 4 milhões de pessoas. A meta agora é consolidar o formato no interior. Esse processo já iniciou uma compra num lote inicial para a digitalização do interior e esperamos que em torno de um ano todo o processo seja finalizado, ou seja, as 40 emissoras que hoje atualmente transmitem o sinal da TVE e mais cerca de 20 emissoras, totalizando 60 emissoras no interior como retransmissoras, também operando no formato digital. Acho que devemos dizer que a gente fortaleceu alguns programas tradicionais, antigos e de qualidade que já vinham acontecendo aqui e nós conseguimos com essa mudança aperfeiçoá-los. Mas nós temos programas novos na televisão e na rádio, no caso da televisão nós temos um programa que discute a mídia, isto é muito importante porque a mídia não se discute de modo geral. Nós temos um programa chamado Mobiliza que discute política, nós valorizamos a atividade política, nós estamos inserindo na programação da televisão documentários da América Latina, originários da América Latina, de forma que nós nos aproximamos da América Latina, coisa que a TV privada de modo geral não faz. E para homenagear os 40 anos da emissora, o Jornal da TV veicula ao longo da edição de hoje, depoimentos de personalidades e telespectadores sobre a importância da televisão pública dos gaúchos. Eu quero deixar uma grande mensagem de abraço de fraternidade a todos os servidores e servidoras destas instituições ao longo desse período, ao longo dessas décadas. Isso eu faço porque os trabalhadores e trabalhadoras mantiveram um espírito de resistência que permitiu que nós chegássemos a esse momento. Assista depois do intervalo. Na quinta reportagem da série sobre os 50 anos do golpe de 64, a evasão de cérebros das universidades brasileiras devido ao controle intelectual exercido pelos militares dentro da academia.